Forró, som de amores, o som que toca o seu coração Disse que ia vir às três Olho pro relógio, já são seis da manhã O que fazer, pensei Disse que ia vir às três Olho pro relógio, já são seis da manhã O que fazer, pensei Vou ligar pras amigas, vou dar uma saída Tomar uma bebida daquela distraída Forró, som de amores, o som que toca o seu coração Madrugada, e eu em casa Abandonada, esperando você chegar Disse que ia vir às três Olho pro relógio, já são seis da manhã O que fazer, pensei Disse que ia vir às três Olho pro relógio, já são seis da manhã O que fazer, pensei Vou ligar pras amigas, vou dar uma saída Tomar uma bebida daquela distraída Vou ligar pras amigas, vou dar uma saída Tomar uma bebida daquela distraída Vou ligar pras amigas, vou dar uma saída Tomar uma bebida daquela distraída Vou ligar pras amigas, vou dar uma saída Tomar uma bebida daquela distraída Forró, som de amores, o som que toca o seu coração Tomar uma bebida daquela distraída